Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Vila dos Pescadores em Tapes é um dos pontos turísticos mais procurados pelos visitantes da cidade. Mas em tempo de Piracema, que é o período em que os peixes se reproduzem e a pesca é proibida na região, os estoques das peixarias apresentam principalmente peixes de água salgada. Mas isso não impede que o cliente encontre espécies da Lagoa dos Patos à venda. Como é que eu faço para encontrar então o peixe? Olha cara, camarão, essas coisas todas aí que estão em falta, a gente tem aqui. Só chegar o pessoal aí, eu tenho um peixinho para vender. O que a gente se encontra hoje na sua peixaria? Hoje no mercado aqui, hoje nós temos a previsão de coisas, mas é peixe de mar. Tem panga, tem camarão, tem traíra, tem jundiá, tem vários tipos de peixe. Além das peixarias, também é possível fazer a compra direta com alguns pescadores, ou então no mercado público municipal, aberto nas quartas e sábados pela manhã. Tchau, tchau.